Tanto tempo perdido E esperando assim Quanto mais o tempo passa Você permanece em mim Não suporto mais Viver lhe esperando assim Quanto mais o tempo passa Você permanece em mim Só quem ama é quem sabe A dor que tem o amor E assim vou sofrendo Suportando essa dor Dizem que o tempo É remédio pra esquecer alguém Mas pra mim já não tem cura Sem você não sou ninguém Dizem que o tempo É remédio pra esquecer alguém Mas pra mim já não tem cura Sem você não sou ninguém Tanto tempo perdido Esperando você Esperando você Esperando você É remédio pra esquecer alguém Mas pra mim já não tem cura Sem você não sou ninguém Você brincava quando eu falava de amor Você sorria Você sorria porque não sentia a mesma dor Eu que pensava conquistar seu coração Você foi embora e me deixou na solidão Não vai brincar mais Não vai brincar mais Com o coração de ninguém Agora eu sei Que você ama também Tudo mudou É minha vez de sorrir Você verá o quanto eu sofri Você verá o quanto eu sofri Você verá o quanto eu sofri Não vai brincar mais Não vai brincar mais Com o coração de ninguém Não vai brincar mais Agora eu sei Que você ama também Tudo mudou Tudo mudou É minha vez de sorrir Você verá o quanto eu sofri 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 Eu juro que eu faria tudo Pra você gostar em mim Eu juro que eu faria tudo Para ser assim Eu gosto, gosto tanto, tanto, tanto De você Eu acho que foi dessa vez Que eu me apaixonei Eu juro que eu mais queria Era ter você Pra mim Eu juro você gostaria De ser minha sim Meu bem Meu bem Eu tenho tanto, tanto Tanto, tanto Amor pra dar Eu acho que você também Ia se apaixonar Do jeito que essa coisa vai Eu já nem sei pensar Seria bem melhor Eu ir logo me procurar Por que você se faz assim Rogada até o fim Eu sei que pelo seu olhar Você gosta de mim Eu juro que eu mais queria Era ter você Pra mim Eu juro você gostaria De ser minha sim Meu bem Eu tenho tanto, tanto Tanto, tanto Amor pra dar Eu acho que você também Ia se apaixonar Do jeito que essa coisa vai Eu já nem sei pensar Seria bem melhor Seria bem melhor Seria bem melhor Eu ir logo Eu vou te dar de mim Eu te dar de mim Eu te dar de mim De você nunca me esqueço Mas perde seu endereço E eu quero lhe escrever Pois aquela carta Que chegou no mês passado O envelope foi molhado E manchou, não deu pra ler Escreva hoje ou amanhã Ou qualquer dia Que eu espero com alegria Outra carta de você Mande dizer Como é que vai a sua vida Se já está decidida A voltar pra me querer Pois eu lhe mando O dinheiro da passagem Pode trazer a bagagem Pertencente a você Traga somente Suas coisas necessárias Estarem na rodoviária Esperando por você Música Pois eu lhe mando O dinheiro da passagem Pode trazer a bagagem Pertencente a você Lágar somente Suas coisas necessárias Estarem na rodoviária Esperando por você Por você Por você Por você Por você Por você Não sei se eu tenho direito Mas vou dizer E você vai ouvir Aconteceu tanta coisa E o nosso amor de repente mudou Acreditei que era pura Te amei com ternura E você me enganou Você Sei que pra mim foi um sonho Mas não me envergonho E digo por quê Você Você foi na minha vida O que eu sempre quis Mas sei que ao seu lado eu não vou ser feliz Toda verdade foi dita E já não importa o que você fez Já deixei tudo de lado E o nosso passado eu matei de uma vez Tudo na vida se passa E eu nem de graça quero você Você Procure Procure o seu caminho Que eu sigo sozinho E digo por quê Você Foi na minha vida O que eu sempre quis Mas sei Que ao seu lado eu não vou ser feliz Você Foi na minha vida O que eu sempre quis Mas sei que ao seu lado eu não vou ser feliz Você Foi na minha vida O que eu sempre quis Mas sei que ao seu lado eu não vou ser feliz Você Você pode não querer acreditar Mas estou gostando muito de você Todo foi tão de repente E nem dá pra explicar Eu só sei que em minha mente O seu rosto sempre está Na primeira vez escolhi pra você Eu tremi o corpo inteiro de emoção Uma troca de olhar e um aperto de mão Fez bater mais forte o meu coração Diga pra mim O que eu devo fazer Pra ganhar seu amor, seu carinho e calor Eu vou fazer o que você quiser Seja lá o que for Quero ver você feliz completamente Chamado algo diferente Chamado algo diferente Que jamais alguém amou Eu prometo ser fiel a vida inteira E mesmo que você não queira Apaixonado eu estou E mesmo que você não queira Apaixonado eu estou E mesmo que você não queira Apaixonado eu estou Sinto que você, meu bem Sinto que você, meu bem Já precisava saber Se é uma declaração Eu gostaria de ouvir Mas saiba que o meu coração A vida estará por mim Meu amor, minha vida, eu te amo Você é minha grande paixão Dos meus sonhos Teu nome eu chamo Pra você guardo meu coração Sinto que você, meu bem Está querendo dizer Alguma coisa que eu Já precisava saber Sinto que você, meu bem Está querendo dizer Está querendo dizer Alguma coisa que eu Já precisava saber Se é uma declaração Eu gostaria de ouvir Mas saiba que o meu coração A vida estará por mim Meu amor, minha vida, eu te amo Você é minha grande paixão Dos meus sonhos Teu nome eu chamo Pra você guardo meu coração Não olhe pra mim desse jeito Dói no meu coração Teus olhos negos morena São minha louca paixão Não olhe pra mim desse jeito Dói no meu coração Teus olhos negos morena São minha louca paixão Gosto do teu sorriso Do teu jeitinho de andar Como eu queria saber Se tu querias me amar Morena Teu corpinho merfeito Morena Esse teu balançar Morena Como eu gosto de ver Eu gravei com você Eu não vou te esquecer Eu nasci pra te amar Não olhe pra mim desse jeito Dói no meu coração Dói no meu coração Teus olhos negos morena São minha louca paixão Gosto do teu sorriso Gosto do teu sorriso Do teu jeitinho de andar Como eu queria saber Se tu querias me amar Gosto do teu sorriso Do teu jeitinho de andar Como eu queria saber Se tu querias me amar Morena Teu corpinho merfeito Morena Esse teu balançar Morena Como eu gosto de ver Eu gravei com você Eu não vou te esquecer Eu nasci pra te amar O homem é capaz de tudo Pela mulher que ama Não mede sacrifício Para fazê-la feliz Não liga comentários desairosos E não liga para todos diz que diz Para o amor não existe preconceito Me censuram mas não sabe a razão A resposta eu vou dar de qualquer jeito Sei que um dia vou mudar de opinião Compromisso Só tem valor Quando assinado no cartório do amor Compromisso Só tem valor Quando assinado no cartório do amor O homem é capaz de tudo Pela mulher que ama Não mede sacrifícios Para fazê-la feliz Não liga comentários desairosos E não liga para todos diz que diz que diz Para o amor não existe preconceito Que censuram Que censuram mas não sabe a razão Compromisso E a resposta eu vou dar de qualquer jeito Compromisso Só tem valor Quando assinado no cartório do amor Compromisso Só tem valor Quando assinado no cartório do amor Vem meu bem Vem meu bem Vem meu bem Vem é que eu não consigo Vem muito tempo Vem meu bem Veio seu calor E se amor que eu tanto quero Vem distante de mim A saudade no meu peito Chega eu canto assim Volte amor Faz assim comigo não Eu não quero a vida inteira Viver nessa solidão Volte amor Faz assim comigo não Eu não quero a vida inteira Viver nessa solidão Vem meu bem Vem meu bem Volte amor Venha que eu não consigo Viver nesse mundo sem o teu amor Vem meu bem Volte amor Venha que eu não consigo Viver muito tempo sem o teu calor Esse amor que eu tanto quero Vive distante de mim A saudade no meu peito Chega eu canto assim Volte amor Faz assim comigo não Eu não quero a vida inteira Viver nessa solidão Volte amor Faz assim comigo não Eu não quero a vida inteira Viver nessa solidão Volte amor Faz assim comigo não Eu não quero a vida inteira Viver nessa solidão Volte amor Faz assim comigo não, eu não quero a vida inteira viver nessa solidão Volte amor, faz assim comigo não Vem pra cá menina, quero te amar Vem pra cá menina, aqui é o seu lugar Vem pra cá menina, quero te amar Vem pra cá menina, aqui é o seu lugar O meu coração é todo o seu Diga por favor, o seu amor é meu Vem pra cá docinho, vem me dar um beijo Vem me dar carinho, vem matar meu desejo Vem pra cá menina, quero te amar Vem pra cá menina, aqui é o seu lugar Vem pra cá menina, quero te amar Vem pra cá menina, aqui é o seu lugar O meu coração é todo o seu Diga por favor, o seu amor é meu Vem pra cá docinho, vem me dar um beijo Vem me dar carinho, vem matar meu desejo Vem pra cá menina, vem me dar um beijo Vem pra cá menina, aqui é o seu lugar Vem pra cá menina, quero te amar Vem pra cá menina, aqui é o seu lugar O meu coração é todo o seu Diga por favor, o seu amor é meu Vem pra cá docinho, vem me dar um beijo Vem me dar carinho, vem matar meu desejo Vem pra cá menina, quero te amar Vem pra cá menina, aqui é o seu lugar Vem pra cá menina, aqui é o seu lugar Vem pra cá menina, aqui é o seu lugar Vem pra cá menina, aqui é o seu lugar Vem pra cá menina Já falei pra você, o meu amor ainda é seu Já falei pra você, o meu desejo não morreu Eu não posso esquecer do nosso caso de amor Você tem que voltar pra me dizer se tudo acabou Já falei pra você, o meu amor ainda é seu Já falei pra você, o meu desejo não morreu Eu não posso esquecer do nosso caso de amor Você tem que voltar pra me dizer se tudo acabou Já falei pra você, quando quiser pode voltar Já falei pra você, que aqui é o seu lugar Já falei pra você, quando quiser pode voltar Já falei pra você, que aqui é o seu lugar Já falei pra você, o meu amor ainda é seu Já falei pra você, o meu desejo não morreu Eu não posso esquecer do nosso caso de amor Você tem que voltar pra me dizer se tudo acabou Já falei pra você, o meu amor ainda é seu Já falei pra você, o meu desejo não morreu Eu não posso esquecer do nosso caso de amor Você tem que voltar pra me dizer se tudo acabou Já falei pra você, quando quiser pode voltar Já falei pra você, que aqui é o seu lugar Já falei pra você, quando quiser pode voltar Já falei pra você, que aqui é o seu lugar Daqui a pouco eu vou sair No meu carro por aí, nem mesmo essa estrada vai tirar minha atenção Não quero nem pensar que vou sozinho Não posso mais ficar na solidão No momento penso em você E na distância, pouco a pouco eu vejo se perder Mas nem nas curvas dessa estrada vou conseguir esquecer você Nem nas curvas dessa estrada vou conseguir, meu bem, esquecer você No momento toco uma canção E vai lembrar alguns momentos com você Nosso segredo, nosso sonho Uma razão a mais pra não lhe esquecer Eu corro mais pra volta logo Pra de novo ter você Corro mais pra volta logo E de novo ter você, meu bem Daqui a pouco eu vou sair Do meu carro por aí, nem mesmo essa estrada vai tirar minha atenção Não quero mais pensar que vou sozinho Não posso mais ficar na solidão No momento penso em você E na distância, pouco a pouco eu vejo se perder Mas nem nas curvas dessa estrada vou conseguir esquecer você Nem nas curvas dessa estrada vou conseguir, meu bem, esquecer você Nem nas curvas dessa estrada vou conseguir, meu bem, esquecer você Nem nas curvas dessa estrada vou conseguir, meu bem, esquecer você Nem nas curvas da vida, nem mesmo essa estrada vou conseguir, meu bem, esquecer você Obrigado.